Olá, boa noite! Saída para o feriadão de ano novo, Lota, principal rodovia de ligação com o litoral norte do estado. Loja da rede Walmart fecha as portas sob tumulto e reclamações dos consumidores. Palácio Piratini garante pagamento integral dos salários do funcionalismo. Moradores da capital repintam sinalizações de trânsito em protesto contra cruzamento perigoso. E a tradicional festa de Réveillon de Porto Alegre muda de endereço. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Rumo ao ano novo. O movimento de saída de Porto Alegre é intenso, especialmente em direção às praias do litoral norte. Cerca de 220 mil veículos devem deixar a capital neste feriadão de Réveillon. Na Freeway, uma das rodovias de maior movimento, são esperados mais de 130 mil veículos em direção ao litoral norte, entre hoje e sexta-feira. As BRs 386, 285, 116 e 290 também devem ter grande fluxo, especialmente do interior para a região metropolitana. A PRF relembra as recomendações de segurança. É bom fazer uma revisão geral do veículo, não beber, principalmente antes de dirigir, não comer comida pesada também antes de dirigir, que dá muito sono. Tomar cuidado com o tempo também, que está prevendo chuva, chuva sempre tem que reduzir a velocidade e ter paciência. A sépia do ano é quase certo que vamos pegar congestionamento, tem que ter paciência e não ter pressa de chegar. É preciso atenção aos trechos bloqueados por causa da chuva. Nesses casos, os motoristas precisam conferir uma rota alternativa. BR-472, ponte entre Itaqui e Uruguaiana, quilômetro 515. BR-153, em Cachoeira do Sul, quilômetro 385. ERS-168, em São Luís Gonzaga, nas missões, quilômetro 91. E ERS-806, em Alegrete, na ponte sobre o rio Caveirá. Estes bloqueios afetam também o tempo de deslocamento para estes locais. Por isso, os passageiros precisam conferir a solução encontrada pelas empresas de ônibus. Outra orientação importante é em relação à viagem com menores de idade. Todo aquele pai, tio, não interessa o grau de parentesco, tem que trazer junto com a criança a sua documentação. Porque senão será impedido o embarque dessa criança no ônibus. A gente está indo para Torres, para a casa da minha sogra, e eu trouxe a certidão dela, a carteira de vacina, todos os documentos. Até porque eles barram na porta e não dá para entrar com criança, né? Para o retorno do feriado, a Concepa recomenda que os motoristas saiam até o meio-dia de sábado, até as 8 da manhã de domingo, ou após as 2 da tarde de segunda-feira. A concessionária também planeja liberar o acostamento como faixa adicional entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral Porto Alegre. Tanto no dia 2 como no dia 3, tanto no sábado como no domingo, a gente está preparado para usar o acostamento como quarta faixa nos primeiros 26 quilômetros da freeway. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional, a velocidade máxima permitida é de 70 quilômetros por hora. E neste momento é intenso o fluxo de veículos que deixa a capital em direção ao litoral norte pela freeway. Nós acompanhamos imagens ao vivo do pedágio de Gravataí, onde passam mais de 80 veículos por minuto. Segundo a Concepa, administradora da freeway, quem deixou para viajar amanhã e quer fugir do trânsito, deve pegar a estrada somente depois das 8 da noite. Movimento intenso na rodoviária de Porto Alegre. Muita gente já está viajando para as festas da virada. E 60 mil pessoas devem deixar a capital de ônibus neste fim de ano. O destino mais procurado são as praias do litoral norte. Algumas têm horários com passagens esgotadas. A administração da rodoviária aumentou para 900 o número de horários extras oferecidos. Pela internet, o passageiro pode antecipar a compra dos bilhetes. O Palácio Piratini confirmou o pagamento integral do salário de dezembro para todo o funcionalismo. Isso ainda hoje. O governador José Ivo Sartori fez um balanço do ano e falou sobre as perspectivas do governo do Estado para o ano que vem. O governador agradeceu a tolerância da sociedade gaúcha. Disse que 2015 foi um ano de muitas dificuldades e desafios, que devem continuar mesmo com o aumento do ICMS. O que acontece na frente, nós vamos ter que avaliar cada dia, cada hora, e vou usar. O ICM não representa toda uma folha de pagamento. Ele não representa menos de um terço do que deve ser a Constituição, mesmo com os aumentos ou com aquilo que está projetado e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O que importa é que a folha de pagamento vai ser feita no dia de hoje. Também falou sobre a denúncia de que o governo teria negociado cargos com o deputado Jardel em troca de votos. Não é uma prática do governo, embora todo mundo saiba que em qualquer poder existe, evidentemente, colocação de pessoas. E para toda a atividade, para todas as situações, mas nessa questão me valho da manifestação já havida por parte do Ministério Público. Já a negociação sobre o aumento do salário mínimo regional só vai ser retomada em fevereiro. Agora vamos esgotar todas as possibilidades de que haja entendimento entre trabalhadores e empresários. Independentemente do salário mínimo estabelecido nacionalmente, nós vamos cumprir a legislação no que confere ao Estado do Rio Grande do Sul. O governador ainda destacou investimentos no Estado. Mais recentemente, na Assembleia Legislativa, aprovou também duas novas possibilidades de intervenções no Estado do Rio Grande do Sul, tanto da Foton como da Inova, mas que fazem parte de quase 20 bilhões de reais que começam a ser investidos no Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que pequenos passos foram sendo dados e vamos continuar na mesma caminhada, fazendo as transformações e as mudanças que são necessárias. Uma solução provisória para a ponte que desmoronou em Cachoeira do Sul, na região central. Hoje, o DENIT anunciou a construção de um desvio na BR-153, ao lado da estrutura antiga. Mas a nova rota só vai ser construída no mês que vem, quando as águas do Rio Jacuí baixarem. Até lá, a ponte segue interditada. Três dias depois do desmoronamento, o nível do rio ainda está alto, sete metros acima do normal. A melhor alternativa para chegar à Cachoeira é pela RS-287. Baixa possibilidade de chuva no centro do Estado durante o Réveillon. No Vale do Rio Pardo, a tendência é de céu parcialmente nublado, com máxima na casa dos 28 graus. Santa Maria pode ter chuva somente à tarde, faz 28 graus. No Sul, não há previsão de chuva e o sol aparece no fim da tarde. Os termômetros não passam dos 28 graus em Cachoeira do Sul. E ainda nesta edição, você vai conhecer um novo endereço da tradicional festa da virada de ano na capital. E logo após o intervalo, veja o tumulto que marcou o último dia de atividades de uma loja da rede Walmart em Porto Alegre. A gente já volta. O último dia de 2015 terá uma tarde chuvosa e abafada em Porto Alegre. A noite será de céu parcialmente nublado. A máxima na capital chega a 29 graus. Em Novo Hamburgo, a possibilidade de chuva é pequena, mas o céu fica encoberto na maior parte do dia. Faz 30 graus. Temperaturas amenas no litoral norte, com chuva no fim da tarde e céu nublado à noite. A máxima não passa dos 27 graus em Tramandaí. Inseticida contra o Aedes aegypti. Após a confirmação de dois novos casos de dengue, a Prefeitura de Porto Alegre voltou a aplicar o produto pelas ruas da cidade para combater o mosquito transmissor. Dessa vez, a aplicação foi nos bairros Santa Cecília e São João, regiões onde os pacientes moram ou trabalham. Desde o início do ano, 80 ações como essa já foram realizadas na capital. O último dia de funcionamento de uma das unidades da rede Walmart em Porto Alegre foi marcado por tumulto. Um mal entendido em relação aos descontos oferecidos no supermercado nacional da avenida Francisco Traim, na região norte de Porto Alegre, gerou reclamações e denúncias de agressão. O casaco começou depois que a direção do mercado teria se negado a dar o desconto de ligado para a quima de estoque. A loja teve que ser fechada para evitar maiores problemas. Abre! 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 Abre controlar a situação. O pessoal está entrando na loja, que é o 50% de desconto na etiqueta. O 50% de desconto no caixa é só para os panetones e para os perecíveis. Os outros descontos estão na etiqueta já. Aquilo ali não muda a regra, certo? O que que acontece? Eles não têm, o diretor, o senhor que está ali, o seu Mário, ele está tentando com o São Paulo ver o que ele pode fazer para ficar bom para vocês e para o mercado. Esta é uma das cinco lojas da rede nacional que vai fechar as portas em Porto Alegre e realiza a queima de estoque. No total, mais de 800 funcionários serão demitidos ou realocados para outras unidades. O grupo estrangeiro Walmart, que controla a rede, alegou dificuldades nos negócios em função da crise econômica do país. Após o tumulto no nacional, o PROCON de Porto Alegre foi até o local para garantir que os consumidores que haviam procurado o supermercado devido à promoção, teriam direito à compra com desconto de 50% em todos os produtos anunciados. 84 clientes aguardavam na fila e muitos outros estavam no interior da loja. O PROCON também informou que vai fiscalizar o prazo de validade das mercadorias. Tempo parcialmente nublado no último dia do ano na fronteira oeste. O sol aparece no céu de Uruguaiana a partir da tarde, o que faz as temperaturas subirem para 29 graus. Em São Borja faz mais calor, os termômetros podem chegar a 31 graus. Em Alegrete, as nuvens começam a se dissipar no meio da tarde e há a tendência de céu limpo na noite de Réveillon. A máxima chega a 28 graus. E esse calor dos últimos dias aqueceu as vendas de aparelhos de ar-condicionado. Mas é preciso cuidado na escolha e manutenção desses equipamentos. Mesmo sem sol, os dias têm sido de temperaturas elevadas. 10 horas da manhã e já fazem sufocantes 27 graus. Isso no termômetro, porque na rua a sensação térmica é bem maior. Com esse clima, ter em casa um aparelho de ar-condicionado passou a ser sonho de consumo. Estou pensando também em ar-condicionado, só que no momento a gente está indo pela economia. Desconforto para quem tem que enfrentar o calor das ruas, alegria de quem vende aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. Nessa loja de eletrodomésticos, foram vendidos 30 aparelhos de ar-condicionado em um único dia de promoção. Entre novembro e dezembro, foram cerca de 100 aparelhos. Além do calor, os preços estão atrativos. Os preços estão a reduzir em relação ao ano passado. E esse é o momento, é agora, do cliente fazer, comprar agora, pegar no início agora e com isso ele consegue um melhor preço. Mas para o sonhado conforto do ar-condicionado ter o efeito desejado, atenção para alguns cuidados. O filtro deve ser limpo uma vez por mês. Também é muito importante comprar o aparelho adequado às dimensões de cada peça. Para fazer um bom dimensionamento, se deve levar em conta as dimensões do ambiente, a orientação solar, tamanho das janelas, número de pessoas que habitam, potência das luminárias, diversos fatores. Feito esse cálculo, que a gente chama de carga térmica, se chega a um número de BTUs. Um bom dimensionamento vai garantir a boa eficiência do equipamento. Ricardo também explica que as pessoas compram o aparelho e depois chamam o técnico para instalar. O ideal é fazer o contrário. Então é muito importante que o consumidor solicite a visita do técnico antes de comprar o equipamento. Por quê? Talvez ele dimensione bem o equipamento, mas ele não possa ser instalado no ambiente por condições técnicas. E moradores da Vila Ipiranga, na capital, reclamam do alto índice de acidentes em um dos cruzamentos do bairro. Numa atitude de protesto, eles decidiram criar novas sinalizações de trânsito e repintar as apagadas. Uma tentativa de minimizar o problema, que não é de hoje. Espray branco e muita indignação. O resultado é o que você vê aí, a palavra pare e pichada nas ruas Cipó e Major Pompílio da Fonseca. Há anos que a gente pede uma melhoria da sinalização e isso não acontece. É eu, os moradores, esses prédios todos aqui pedindo uma melhoria da sinalização e isso não acontece. Parece que tem que morrer alguém, como aconteceu na Avenida Miguel Couto, com a dona Augusta, teve que morrer alguém para depois a IPTC tomar atitude. O sinal deve servir como um reforço às placas instaladas na esquina. Na semana passada, dois acidentes registrados por moradores quase resultaram em morte. Em ambos os casos, os motoristas não respeitaram as placas de pare. Em um cenário semelhante, duas pessoas perderam a vida quando um lotação e um carro colidiram nas esquinas das ruas Dona Augusta e Miguel Couto, no Menino Deus, em outubro. O acidente gerou protestos de moradores que exigiam melhorias na sinalização. Ontem, a pintura nas ruas também foi um protesto de quem não aguenta mais ver estas cenas se repetirem no local. Em média, são três acidentes por semana. Só que tu não tem como deixar crianças aqui em volta, porque é um condomínio, tem muita criança, como também tem pessoa de idade. Isso aqui faz muita falta. Pintaram e desapareceram, simplesmente. Mas a dor de cabeça de quem mora no encontro das ruas Cipó e Major Pompilho da Fonseca não para por aí. O grande problema no entroncamento da rua, segundo os moradores, é que não existe um limite para o estacionamento no meio fio da calçada. Geralmente, os motoristas estacionam quase na esquina da rua Cipó. Alguns, inclusive, param o veículo em cima da faixa de segurança que está quase apagada. E com os carros quase tapando a visão para quem precisa atravessar a Cipó, o motorista é obrigado a avançar na Major Pompilho para dar uma espiadinha. Sempre cruzava aqui para ir na academia e frequentemente via algum acidente, né? Já vi até uma vez dois táxis capotados aqui. Em nota, a EPTC informou que deve visitar o local na próxima semana para analisar a situação. A partir desta análise, a empresa pretende reforçar a sinalização no cruzamento. Histórias parecidas, mas que aconteceram em outras esquinas, já foram retratadas pelo Canal Aberto e pelo Segunda Edição. A nossa reportagem mostrou que 40% dos acidentes no trânsito acontecem no entroncamento de ruas, onde a sinalização é considerada deficiente. Mas se histórias de acidentes se perpetuam, é no repintar das listras na rua que, para alguns, a esperança de um trânsito mais seguro é renovada. Falta de manutenção compromete a segurança dos motoristas que trapegam pela IRS 122 na Serra. No trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha, o Matagal às margens da rodovia dificulta a visibilidade, esconde placas de sinalização e aumenta o risco de acidentes. Em nota, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem promete limpar o trecho até o final de janeiro, após concluir os últimos ajustes no contrato de conservação da via. A última quinta-feira do ano será de nebulosidade alta no sul do estado, mas com pouca chance de chuva. Em Bagé, pouco sol e predomínio de nuvens. A máxima não passa de 26 graus, mesmo a condição em Pelotas, onde os termômetros também ficam na casa dos 26. Pode chover apenas no litoral sul. A temperatura fica em torno de 27 graus em Rio Grande. Depois do intervalo, a gente mostra um novo endereço do tradicional show da virada de Porto Alegre e uma presença indigesta. Sem convite para a festa, inflação comeu grande parte da ceia do Réveillon. É em instantes. A chuva dá uma trégua na última quinta-feira do ano no norte do estado. Na serra, o sol dificilmente aparece e as temperaturas ficam baixas para o verão, máxima em torno de 25 graus. Mesma condição no Planalto Médio, que pode ter chuva em baixo volume. Faz 26 graus em Passo Fundo. Chance de sol apenas no noroeste, que ainda terá temperaturas altas. A máxima pode chegar a 29 graus em Ijuí. Mais de 950 militares formados no curso de atualização técnica em salvamento aquático no mar vão garantir o serviço de salva-vidas da Operação Golfinho durante o feriado de Ano Novo no litoral e balneários do Rio Grande do Sul. Outros 58 salva-vidas civis temporários encerram amanhã o curso de capacitação e vão para as guaritas já no dia 1º de janeiro. E a TVE apresenta hoje a partir das 10 da noite a retrospectiva de 2015. No TVE Repórter Especial, você vai acompanhar os assuntos que mobilizaram a sociedade gaúcha e foram notícia nos telejornais da emissora ao longo do ano. O programa será apresentado amanhã e domingo no mesmo horário. Ano de enchentes devastadoras. Então a gente tem medo de realmente desabar em cima da gente. Protestos. Alta nos preços. Algo esperado diante desse contexto econômico todo, né? Paralisações e greves. Mas não só isso. E colecionam vitórias. Ao longo do ano, parcerias com TVs e canais de web de todo o Estado ampliaram a cobertura e pluralidade da notícia na programação da emissora. O programa de hoje é especial. A retrospectiva ajuda você a lembrar fatos marcantes do ano que termina. O feriadão de ano novo vai afetar o funcionamento de diversos serviços na capital. Amanhã, os supermercados fecham mais cedo, às seis da tarde. Já o mercado público atende até às cinco. No comércio, os funcionários das lojas de shopping podem trabalhar até às seis e os das lojas de rua até às sete. No dia primeiro, só a proprietária e vários podem atender. Os bancos estarão fechados nesta quinta, mas as lotéricas funcionam até às duas da tarde. Unidades básicas de saúde atendem até o meio-dia e reabrem na segunda. Já hospitais e pronto-atendimentos operam normalmente. E para quem ainda não garantiu a ceia de ano novo, é melhor se apressar e preparar o bolso. Uma pesquisa da URGS mostra que encontrar preços que caibam na carteira não está fácil. Desta vez, a ceia de ano novo vai trilhar o caminho inverso do funk brasileiro. Sem ostentação. Afinal, dos 42 itens tradicionalmente utilizados para a noite, 32 estão mais caros, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para quem não abre mão da ceia, o cardápio pode pesar no bolso. tem que acompanhar tudo, né? Fazer o quê? Tem que pesquisar o preço. É, sim, você pesquisa o preço, mas o pior é que o preço subiu, né? Conforme a pesquisa, o Romã lidera um aumento nos preços em 125%. A cebola e a lentilha vêm logo atrás, com 87,7 e 58%. Uma elevação que assusta o consumidor. Minha ceia geralmente é a lentilha que todo mundo gosta de comer, mas o resto continuou a mesma coisa, só diminuiu um pouquinho. A nossa reportagem percorreu as bancas do mercado público, um dos maiores pontos de venda da capital, e comparou os preços com os itens encontrados neste mercadinho. No maior ponto, o quilo da lentilha sai por 11,90 reais. Já no mercadinho, dois sacos de 500 gramas cada somam juntos 10 reais. O quilo da cebola está 4,98 reais no mercado público. Já no concorrente, ela é encontrada 3,49 reais. Um quilo de carne de porco, que está 34,90 reais no mercado de maior porte, pode ser encontrado a 18,99 reais no outro mercado. As espumantes populares também variam de preço. No mercado público, elas são encontradas por até 25,90 reais. No mercadinho, o valor máximo chega a 9,90 reais. Mas nem tudo são más notícias para o consumidor. Para quem gosta de incrementar a ceia com frutas, um alento. elas estão mais baratas. Mesmo assim, vale a pena pesquisar. O quilo da uva, por exemplo, é encontrado a 9,99 reais no mercado menor que a 14,98 reais no público. Exagerar com vontade. Também que faz bem para as pessoas. Faz bem para tudo. E tem novidade para quem vai passar o Réveillon aqui na capital. Devido às reformas na área próxima à usina do gasômetro, a tradicional festa da virada vai mudar de local. Este ano, samba e gaita vão dividir o mesmo palco no evento que acontece no entorno do Parque Marinha do Brasil e promete agitar a última noite do ano. Desde sábado, cerca de 300 trabalhadores estão montando a estrutura da festa de Réveillon da capital. O evento este ano será realizado no gramado central da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, próximo à pista de skate do Parque Marinha. Nesta tarde, foram feitos os últimos ajustes técnicos. Nós estamos já na conclusão de algumas coisas, a conclusão de equipamento de som, de luz, então é uma coisa no LED que tem que passar, então são coisas, agora é um ajuste fino, hoje a gente já começa para fazer um teste daqui a pouco mais. No palco estão sendo instaladas caixas de som com 150 mil watts de potência e um sistema de iluminação superior a 300 mil watts, tudo isso para garantir a diversão do público. São esperadas mais de 100 mil pessoas para o evento, que vai apresentar uma variedade de artistas. Há imperadores do samba com o grupo show, a sua cozinha, a sua harmonia, passistas, mestre sala, porta-bandeira, puxadores de samba, seguidas de Renato Borghetti e banda. Borghettinho já fez Réveillon pelo Brasil e pelo mundo e finalmente nós conseguimos, negociando com ele uma agenda liberada para os gaúchos. Borghettinho pisa no palco do Réveillon por volta de 21h30, logo após, o reggae, o pop e o rock da Chimahuts. 130 banheiros químicos serão instalados no entorno da Festa da Virada. A praça de alimentação vai funcionar nas duas pistas da Avenida Beira Rio. Durante o evento, haverá uma operação especial de segurança. E neste ano, os fogos de artifício serão lançados à beira do Guaíba, próximo ao palco. O novo local, ele proporciona uma melhor visualização em terra. Será um show muito bonito, aqui muito próximo ao palco, com uma trilha que o Claudinho Pereira está preparando para o Réveillon e nós esperamos contar com todo mundo aqui. No dia 31, o trânsito de veículos será interrompido nos dois sentidos da Avenida Beira Rio, entre a Avenida Ipiranga e a Rua Nestor Ludwig. Agora é só esperar a contagem regressiva. E nós voltamos com novas informações na segunda-feira em novo horário, às 7 horas da noite. Para todo mundo, um ótimo feriadão, feliz ano novo e até a semana que vem. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho